Olá para você ligado Rádio Câmara de Sete Lagoas, que bom você por aqui também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Prazer em receber hoje o nosso em pauta Renato Paiva, que é presidente do Democrata de Sete Lagoas. Primeiramente, prazer em conhecer você Renato, a gente ouve falar o tempo todo, mas pessoalmente não havia tido essa oportunidade. Prazer em receber aqui na Câmara Municipal, Rádio Câmara. Muito bom dia Edmilson, prazer é todo meu de estar aqui, de te conhecer, de estar de volta nessa casa, que sempre nos recebe muito bem. Estamos aí para falar do Jacaré, a disposição sua e do torcedor que está ouvindo. Você pode participar da nossa programação, se fizer alguma pergunta pelo 986-3407-73. A gente vai pautar alguns assuntos aqui Renato, dá vontade de perguntar sim, ficar o dia todo perguntando sobre o Democrata, afinal são mais de 100 anos de história. Mas enfim, a gente vai pontuar aqui dois temas importantes, que é o Campeonato Mineiro, do módulo 2, não é isso? E também agora, está pipocando na cidade, nas redes sociais aí, a possibilidade do Democrata disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente tem muita curiosidade para saber há quantas andas a situação geral do Democrata. Vamos falar primeiramente do plantel. Como é que está o plantel para disputar? Primeiramente, você está organizando a casa para disputar o Mineiro, né? Sim, a nossa expectativa inicial era disputar só o Mineiro, né? E aí surgiu agora essa possibilidade de disputar a Série D. Nós estamos aguardando a oficialização por parte da CBF, né? O Democrata recebeu da Federação o comunicado de que a vaga tinha chegado até a gente, porque vários clubes desistiram até chegar em nós. E manifestamos de forma positiva para receber essa vaga, que no final das contas, Edmilson, todo time disputa o Campeonato Mineiro da Primeira Divisão, como nós disputamos ano passado, visando uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, né? E essa vaga, infelizmente, não veio ano passado, porque nós fomos rebaixados, né? Inclusive, e veio agora. Então, a nossa ideia é de montar um plantel que supra as duas competições da melhor forma possível. Como a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? É uma competição muito mais barata do que o próprio módulo 1, módulo 2, porque tem ajuda da CBF. Mas é isso, nós estamos aí nos preparando para isso, né? Sobre o plantel, nós já temos jogadores, inclusive, contratados, mas todos estão disputando campeonato nesse momento, então, nós não podemos, por enquanto, revelar. É provável que a partir de semana que vem ou da outra... O módulo 2 começa quando? O módulo 2 começa dia 4 de maio. 4 de maio. 4 de maio. E a Série D está prevista para começar dia 21 de abril. Então, sim, corre quase que paralelamente, né? Corre paralelamente. Praticamente, a primeira fase da Copa do Brasil, da Série D, são 14 jogos, ela corre praticamente paralela ao módulo 1. É o grande desafio nosso. Muda tudo, né? Você estava com o planejamento na virada de ano, para que 2024, o módulo 2, preparando o time para o módulo 2. Aí, com essa vaga para a Série D, que é interessante até para a publicidade, interessante para o clube também, né? Fazer parte da Série D do Campeonato Brasileiro. Aí, eu te pergunto, tem algum jogador já, assim, independentemente que esteja julgando, que você vai contratar futuramente? Tem no plantel algum jogador fixo? Que permaneceu no plantel desde o ano passado? Nós temos um só, que é o Alex, que é o goleiro, que até está emprestado lá para o Corumbáense, né? De Corumbá. Mas, plantel fixo, e temos a base, né? Temos o Sub-20, que provavelmente também vai, uma boa parte do elenco vai agregar ao profissional, né? Vai subir. Mas, fixo são só esses, e agora é montar. A realidade nossa, né, Edmilson, você já trabalhou com futebol, é essa. Você monta um plantel a cada temporada, né? Infelizmente, como a gente não tem calendário anual, e como o nosso trabalho de base, ele é muito recente, nós temos um ano e meio aí com o trabalho de base, né? Já estamos colhendo bons frutos, dificilmente tem plantel fixo. Então, eu estou vendo, por exemplo, a Caldense monta um time inteiro, a URT monta um time inteiro, o time de Ubala, o Aimorés monta um time inteiro. Alguns poucos times é que tem plantel e que segura o jogador, empresta para outros clubes, mas são raríssimas exceções. Mantém o vínculo com o time, né? Exatamente. O tempo todo. São poucos. São pouquíssimos. Na verdade, você tem que manter um vínculo empregatístico com o jogador, né, Renato? Quando você contrata o jogador. Isso. Durante um período. Você mantém, o contrato é de no mínimo três meses, né? E o máximo, acho que são quatro ou cinco anos que você pode fazer hoje em dia. Mas a nossa realidade não permite isso ainda, né? Porque você, para fazer um contrato, você tem que ter condição de bancar o jogador, ainda que ele não esteja jogando, né? Ou se você não conseguir um time para emprestar esse jogador, você vai ter que bancar ele, porque o contrato tem que ser cumprido. E para o calendário de um time que, praticamente, o Democrata tem uma competição anual, né? Que é o Campeonato Mineiro. Como é que você segura o jogador e o custo anual é muito alto. Exatamente. Então, isso aí não é a nossa realidade ainda. Tomara que, no decorrer dos anos, a gente chegue nesse patamar, até para poder vender algum jogador, né? Porque, senão, você fica ali naquela de... Você nunca vai ser um formador. Você vai ser um empregador de jogador, né? E não é essa... Passa por aqui e você não leva nada, né? Exatamente. E é inevitável a base também, né, Renato? Tem que se pensar muito na base, né? Porque, hoje em dia, você explode um jogador aí e resolve o problema de caixa do time, né? Exatamente. A gente tem visto alguns exemplos aí, né? O próprio Mirasol, no interior de São Paulo, mudou de patamar depois da venda de um jogador lá, que rendeu mais de 20 milhões para eles. Recentemente, o Coimbra recebeu mais de 60 milhões de um jogador que foi vendido também lá na Europa. Saiu de Portugal para um outro país. Nós estamos falando aí de 60 milhões, né? No caixa de um clube do interior, né? Exatamente. De fomenta durante várias temporadas, né? É nossa prioridade hoje à base. Nós temos lá hoje sub-20, sub-17, sub-15, sub-13. Nós temos uma dificuldade de estrutura física, né? Nós não temos local ainda para treinar. Hoje a gente treina muito no campo do CAP, que a gente até paga um arrendamento lá. Estamos estudando até uma parceria maior com eles para assumir o campo em troca da manutenção dele. Do amigo, isso. Está perto da arena ali, a logística fica boa para a gente. Treina pouco na arena, né? Até para evitar maior desgaste. E nós temos agora, até com o apoio da Câmara aqui, foi fundamental, né? Nós tivemos a sessão de um terreno para fazer um CT lá no bairro Vitória da União, que é ali na antiga Fazenda das Melancias. Já estamos com ideias de como fazer isso. Vamos fazer um projeto agora. Já fizemos lá o levantamento topográfico. Pode virar um centro de treinamento mesmo, né? Exatamente. São 52 mil metros, uma área maravilhosa, né? Que o prefeito teve a sensibilidade aí de ceder ao clube, né? Uma sessão por tempo indeterminado. Nós temos três anos para iniciar obras lá. E a Câmara aqui, quando chegou aqui o projeto, aprovou por unanimidade. Então, eu queria até aproveitar para deixar de público aqui o agradecimento ao Caio e seus pares, né? É a sensibilidade dos parlamentares, né? Junto ao democrata, que faz parte da história da cidade, né, Renato? O que é um plantel hoje para disputar o módulo 2 e a série D do Campeonato Brasileiro? Quantos jogadores? Nós estamos falando aí de 30 a 35 jogadores, considerando, inclusive, a nossa base. Nós vamos precisar de um plantel mais inchado. A princípio, para disputar o módulo 2, a gente estava falando de 25, chegando no máximo a 30 com o pessoal da base. E agora nós vamos aí, provavelmente, beirar aí os 35, porque nós vamos ter que nos desdobrar. É provável que alguns jogos encavalem no calendário, então nós vamos ter que tentar, quando sair a tabela da federação, pode ser que saia entre hoje e amanhã. Nós vamos ter que ver se desloca um pouquinho o jogo para frente ou para trás para cumprir aquelas 66 horas legais de distância de um jogo para o outro. E tem também a parte de cartões amarelo, contusões, que pode ocorrer durante uma competição. Exatamente. Além do desgaste físico, você tem a parte de suspensão, de contusão. Então, vamos ter que trabalhar muito bem isso aí, com a parte de fisiologia, nutrição, própria psicologia, nós vamos precisar muito também. Então, nós estamos montando lá essa turma para poder dar o suporte necessário para os atletas. Hoje, o democrata de Sérgio Lagos, você tem uma reserva, um oxigênio para manter, quando tem essa virada de chave, em 2023, você fez uma campanha, você mobilizou muito bem a cidade de Sérgio Lagos, há muitos anos eu não vi a cidade envolvida com o time, e sobra um caixa para o lado de 2024? Sobrou? Eu te falo que teria um caixa para a gente levar bem se não tivesse o futebol, sabe? Se não tivesse o futebol... Faça de conta e não existe futebol, aí está tudo legal. Dava para levar bem até o fim do ano, com a folha lá, com a manutenção de arena, etc. Mas quando você já militou no futebol, você sabe bem disso. Na hora que entra jogador profissional no negócio, o dinheiro soma. É alimentação, é deslocamento, é treinamento, é moradia. Então, nós temos, felizmente, pela primeira vez, desde que nós assumimos lá em 2019, tem um caixa que não é nada demais, mas que nos dá tranquilidade para trabalhar o dia a dia lá. Agora nós vamos ter que contar com os patrocinadores, né? Hoje cedo mesmo eu conversei já com alguns que nós estamos na iminência de renovar. É bom que se diga que tem patrocinadores que estão conosco desde 2019. São fiéis, estão ali no dia a dia. Exatamente, isso é muito bacana, reconhecimento de um trabalho, de um esforço que a gente tem feito. A gente procura dar contrapartidas diversas que não sejam só envolvidos com futebol. Por exemplo, nós fizemos a corrida do Democrata ano passado e foi um sucesso. Todas as marcas de patrocinadores do futebol estavam lá expostas. Recentemente nós tivemos lá uma cópia, uma PQ Cup de Escolinhas no Carnaval. Os nossos parceiros também estavam lá presentes. Enfim, a gente tenta dar mais contrapartidas do que o próprio futebol porque a gente tem um calendário muito reduzido para que o parceiro se sinta satisfeito. A exposição da marca você consegue fazer algumas coisas paralelas para suprir. E hoje a rede social ajuda muito nisso também. Claro, sem dúvida. Renato, Arena do Jacaré você de vez em quando faz essa locação da Arena. Por exemplo, Cruzeiro jogou na Arena do Jacaré, fez um jogo aqui. Você pode falar de valores, por curiosidade própria? O que é uma locação de um time de futebol, por exemplo, Cruzeiro Atlético, manda o jogo aqui, por exemplo, na Arena do Jacaré? É um aluguel, né? É um aluguel e aí depende da configuração. Por exemplo, esse último jogo do Cruzeiro, além do aluguel, o Cruzeiro, pela negociação que nós fizemos, nós exploramos também estacionamento e bares. Então, eu posso te falar que nós chegamos aí na casa dos R$ 80 mil nesse jogo específico. Se não, se a exploração de bares e estacionamento for do locatário, aí a gente aumenta um pouco o preço. Eu acho que não chegaria a esses R$ 80 mil. O trabalho é muito maior quando você vai explorar bares e estacionamentos. Mas a gente consegue trabalhar, eu acredito, na faixa de uns R$ 50 mil. Então, é por aí. Um jogo menor de base, por exemplo, que o Cruzeiro manda sempre lá também, fica aí entre R$ 7 mil e R$ 8 mil, mesmo para feminino. E é provável que eles mandem alguns jogos aí também, principalmente os televisionais. Isso ajuda a fomentar, né? Ajuda muito. E o aluguel do dia a dia, a gente está até eliminando para que a gente consiga... Cuidar mais do gramado. Exatamente, porque o gramado tem uma vida útil. Nós temos hoje agrônomos que acompanham lá. Inclusive, nessa PQ Cup, ele teve um desgaste muito grande, porque foram quatro dias de competição. São crianças, mas mesmo assim estraga o campo, não tem jeito. Então, o campo hoje pode ser usado a grama esmeralda 10 horas por semana. Então, a gente tem que cuidar para que a gente não extrapole isso. Nós temos outras atividades lá agora que nós vamos encerrar, que são atividades que complementam também a nossa renda, mas que a partir de agora, para preservar o campo... Então, a prioridade, né? Tem que priorizar o campeonato, até porque nós vamos disputar duas competições agora, né? Provavelmente, estamos aguardando a CBF ainda. E se for disputar, só na primeira fase nós vamos ter 10 jogos no módulo 2 e 14 na Série D. Então, são 24 jogos num período de três meses. E esse cuidado é muito importante, né, Renato? Porque é um marketing contrário, né? Quando o gramado fica naquelas condições terríveis, né? Principalmente naquele jogo do Cruzeiro contra o Cuiabá. A gente percebeu que o gramado estava bem castigado também pela falta de chuva. Estava o tempo muito quente. Nós vivemos dois momentos aqui relacionados ao Cruzeiro totalmente diferentes. Um foi esse jogo. O Democrata não estava preparado para alugar o campo, mas nós fomos acionados pelo Cruzeiro porque o Cruzeiro não tinha para onde ir. Então, o Cruzeiro nos acionou na quinta-feira para um jogo na segunda. Isso é praticamente impossível. E a gente estava na época também em disputa, etc. Mas eles foram lá, vistoriaram, viram que a situação do gramado não era boa. Não tem como melhorar em três, quatro dias. É impossível. Aceitaram julgar lá. E aí foi aquela repercussão negativa, com razão, né? Porque o gramado realmente não estava bom. Em uma época difícil, igual você falou, a gente ainda não tinha esse acompanhamento de uma empresa especializada. De agrônomos, né? De agrônomos, né? A gente não tinha parceria com a empresa de adubo, como nós temos hoje. Que interessante acontecer esse tipo de situação também, que acaba que acende uma alerta, né? Exatamente. Então, vamos olhar mais. De desperta. De desperta, né? Então, foi importante, porque aí você faz um esforço e gasta um pouco com uma empresa dessa, mas o retorno vem na sequência. Porque se você mantém um bom gramado, você vai atrair grandes espetáculos. E agora, foi ao contrário, né? O gramado estava um tapete no jogo do Cruzeiro agora recente. Contra o Atlético, não é isso? Atlético. Pelo Campeonato Mineiro, segunda rodada do Mineiro, empate de 1 a 1. Foi o elogio total, até a Rádio Itatiaia, que só desce o cacete aqui na Arena do Jacaré, teve que elogiar. Da mesma forma, a imprensa, o pessoal que estava lá nos bastidores comentando, não só do estado do gramado, mas do estádio em geral. Eu costumo acompanhar muito aquelas avaliações do Google, né? Porque sempre que a pessoa vai num estabelecimento, chega para ela uma notificação para ela avaliar e a nossa avaliação, de lá para cá, foi de mais de 90% de aprovação. Então, deixou a gente muito feliz, porque naquele jogo contra o Cuiabá, que você se refere, nós tomamos muita porrada. Pois é, mas é aquele negócio também, né? O estádio do Democrata, a gente sabe, recebeu a seleção do Uruguai, de Copa do Mundo. É um estádio cravado aqui, bem próximo ao aeroporto de Confins, próximo à capital. A gente tem BR duplicada. A gente tem um estádio com capacidade de mais de 20 mil torcedores. Um gramado extraordinário. Agora, chega um momento também que a gente vê também Mineirão passando por dificuldades. Exatamente. Muitos shows e Minas Arena lá com o gramado todo detonado. Claro, acontece, né? Nesse fim de semana, nós vimos um exemplo lá em Brasília, né? O Atlético foi jogar lá com o Itabirito, o gramado estava simplesmente... É, parece que tinha uma aeronave que pousou no meio do gramado. No centro dele, exatamente. Estava marcado lá, né? Acontece. E isso é estádio Copa do Mundo, né? Exato. Grama natural é isso aí, aquilo ali para cuidar. Quem tem um gramadinho no fundo do quintal sabe como é que é difícil. Ô Renato, os jogos na Série D do Campeonato Brasileiro, quais os pontos? O Brasil inteiro ou é regionalizado? A primeira fase é regionalizada. Então, dando certo aí, a gente deve pegar times do Espírito Santo, do Rio e talvez de São Paulo também. A gente fala regionalizado, mas não tem nada aqui do lado, né? É, não, aqui a gente vai ter mais perto é o Ipatinga, né? Que é daqui de Minas mesmo. Patrocinense, normalmente, vai para a chave de São Paulo. Ano passado, pelo menos, foi assim. A gente e Pousaleg. Pousaleg também é possível que seja da chave de São Paulo, né? Mas aí tem times do Espírito Santo, do Rio. Se pular de fase, a coisa começa a complicar, né? Vai pegar time lá do outro lado do país, né? Tem jeito. Aí a CBF ajuda na seguinte forma. Pelo menos até ano passado era assim. Em jogos até 700 quilômetros, vai de ônibus. A partir de 700 quilômetros é de avião. E tem duas diárias de hotel. Então, você pode ir com dois dias de antecedência para poder descansar. Nesse aspecto aí... É 700 quilômetros de ônibus, não é brincadeira também. É bem longe, né? Parece que 700 quilômetros é logo ali. É bem longe. É cansativo. Esse ano existe a expectativa de diminuir para 500, mas não está confirmado ainda não. 500 aí eu acho que já ajuda bem. É metade mil. E deixa eu te contar uma coisa. Série é o... Porque o pessoal está perguntando muito, né? A gente tem percebido aí nas redes sociais. Ah, como é que o Democrata vai fazer? Porque é para abrancar essa logística e tal. Mas aí tem a ajuda da CBF, né, Renato? A CBF banca uma grana para custear tudo isso, né? Exato. Como é que é feita essa dinâmica? Quer dizer, que o campeonato da série dele é bem mais barato do que o módulo 2, sem dúvida nenhuma. Eu vou falar o que foi ano passado, porque esse ano os números ainda não estão definidos. Pode mudar, né? Pode ser que mude alguma coisa. Mas no ano passado a CBF ajudou os clubes com 300 mil. Todos os clubes que participaram da primeira fase. 300 mil reais, acho que foram três parcelas de mil, né? Se o clube passa automático, passa para a próxima fase, que aí cai de 64 para 32 clubes, ele tem mais uma ajuda de 100 mil. E paga o deslocamento, a estadia, né? Fora do seu local de mando. E a alimentação. E paga também a arbitragem no seu mando, né? Arbitragem e antidoping, se existiu antidoping. Para quem não sabe, o quadro móvel e a arbitragem custa caro para o jogo. Custa caro, custa caro. Nos seus domínios, né? Ó, estou para te dizer que esse ano aí isso deve ficar entre 8 e 9 mil reais. No jogo, né? Por jogo. Então, não é brincadeira não. Então, nesse aspecto aí a CBF ajuda bem. E parece que eles estão tentando umas outras ações lá de... liberar o sinal para a TV aberta, para quem tiver interesse. Interesse, porque aí ajudaria o clube também a conseguir patrocinadores, né? A TV, né? Facilitaria para o nosso lado, é. Porque é só série B, né? Que é transmitida para o TV. A B, com certeza, né? A B, com certeza, a C eu não sei. A C também eu não recordo. Mas seria interessante, né? Que você entra no pacote de PPV e entra uma grana extra, né? E aí tem também o streaming, né? Que está na moda e que tem passado muito. É, verdade. Mas é a busca contínua o tempo todo em busca de parceiros, né? Porque a CBF, a gente sabe que entra com essa grana agora, série D. Mas o democrata tem que manter anualmente, todo dia, todo dia, democrata, né? O nosso orçamento para esse ano, o ano passado, nós conseguimos cumprir, felizmente. E foi mais ou menos o mesmo orçamento. Foi de 2 milhões e 300 para esse ano, é o mesmo orçamento. O janeiro já foi beleza. O fevereiro está seguindo bem aí. Mas a partir de março, a coisa começa a esquentar. A turma começa a chegar, o plantel tem que formar, hein? Exato. Porque a pré-temporada, se confirmando aí a situação da série D, nossa pré-temporada deve começar no dia 18 de março. O que falta para bater o martelo com a série D? É formalização. Falta eles, segundo eles, é o compliance, né? Que é a palavra da moda. Então, falta mandar o convite formal para a gente, porque a federação comunicou para a gente, até por e-mail, etc. Mas falta a CBF mandar para a gente, para a gente devolver a resposta. Eu já respondi formalmente para a federação, que sim, mas ainda falta essa... Aqueles embrólios burocráticos, né? De papelada. Até mesmo para bater o martelo com a CBF, que ela tem que montar o calendário, montar as chaves, o chaveamento e tudo mais. Teoricamente, inclusive, ela teria que, se o campeonato vai começar no dia 21 de abril, teria que estar divulgando a tabela hoje. Porque o Estatuto do Torcedor pede que seja divulgado com 60 dias de antecedência. Está na hora, né? Está na hora. Sócio-torcedor democrata, você faz esse trabalho com sócio-torcedor? Fazemos. As pessoas que garantem ali, pelo menos, uma manutenção mensal? Fazemos. Nós fizemos ano passado, fizemos ano passado. Esse ano, nós estamos dando uma remodelada nele. Isso aí está até com a nossa equipe do marketing lá. Eu falei que eu não ia interferir muito, que eu ia deixar eles à vontade lá, porque o sócio-torcedor, às vezes, me incomoda um pouco, sabe? Porque não gera tanto resultado, mas gera muita dor de cabeça. Principalmente quando tem camisa envolvida. Porque aí a camisa é aquela, o cara escolheu lá na hora que ele foi fazer a camisa G. Aí ele não serviu, não. Precisa da GG ou precisa da M. Aí tem a troca disso aí. Então, é uma logística que nós não temos muita preparação para esse tipo de logística. Não tem funcionários, estrutura física para isso. Então, eu deixei isso com eles. Aí falei que eu não quero saber que sócio-torcedor. Mas que vai ter, eu tenho certeza que vai. Inclusive, é uma pergunta do Marcos Roberto aqui. Ele pediu para que falasse sobre a venda das camisas do Democrata. Mas, assim, como você disse, o marketing vai preparar isso. E no momento certinho, você vai colocar essas camisas à venda. Nós estamos encomendando hoje... Tem que definir patrocinadores também, né? Também. Então, a primeira remessa aí, nós vamos lançar sem patrocínio mesmo. Então, hoje nós estamos fazendo uma encomenda. Nós desenvolvemos os modelos de camisa que nós vamos apresentar também para o torcedor. E eu acredito que dentro de 20 ou 30 dias nós vamos ter essas camisas já para comercialização, para fazer um lançamento bacana e comercializar também. Mas é uma cobrança também que o torcedor tem feito. Porque o pessoal, felizmente, quer comprar camisas. Nós temos vendido muitas camisas nos últimos anos. Então, é uma ajuda muito grande que o torcedor dá nesse sentido aí. Temos feito camisas bonitas. O pessoal tem gostado muito. As cores do Democrata sempre foi uma camisa muito bonita, né? Desde os tempos passados, né? O Democrata... E aí vem camisa retrô. Tem todo... Dá para trabalhar bacana aquele uniforme, né? Dá. A camisa de 2022 mesmo, no ano que nós acendemos a primeira divisão, né? Que nós fomos campeões da segunda, ela era alusiva a 1955, que foi um ano que o Democrata foi vice-campeão mineiro, né? Então, a gente costuma revisitar essas camisas aí, porque é importante a gente preservar e trazer de volta a história, né? Claro, resgatar, né? Recentemente, nós fizemos uma camisa, se eu não me engano, foi em 2021, com a imagem de Tiradentes nela. Essa camisa vendeu até para o exterior. Vendeu para o Brasil todo. Nós recebemos uma comenda de Tiradentes, por ter feito essa homenagem, e resgatamos a história da passagem de Tiradentes por Sete Lagoas. Por Sete Lagoas, exatamente. Então, o futebol e o Democrata têm esse papel de participar mais ativamente da vida de Sete Lagoas, né? E foi muito bacana. Veio o pessoal, os comendadores aqui em Sete Lagoas, num jogo nosso, inclusive, em 2022. E foi feita uma homenagem também para o Márcio Vicente, que escreveu um livro sobre essa passagem, né? Claro, claro, claro. A família dele esteve lá. Então, foi um negócio muito bacana e o Democrata tem cada vez mais que participar. Agora há pouco também, eu entrevistei, me fugiu o nome agora, se você puder lembrar, ela lançando também, ela ganhou até o Guinness, né? Lançamento do... A Fabiana. A Fabiana. 100 anos, né? Ela escreveu um livro ano passado, né? Um livro muito interessante, que tem fotos inéditas, algo maravilhoso. E aí ela recebeu do Guinness, se não me engano, né? Do Guinness Nacional, né? É uma célula do Guinness, como a primeira mulher a fazer... A escrever um livro dessa natureza, né? Sobre futebol. Sobre futebol. Exatamente. E ela teve um resgate maravilhoso e dizeram aqui... Eu falei com ela, olha, você vai ter mais várias edições para frente, porque a história democrata é rica. Falando também de camisa aqui, Sete Lagoas, falamos de Tiradentes, mas você tem aí camisas alusivas aí, você pode brincar muito com isso, né? Pode. Eu tenho um desejo de fazer justamente de Zacarias. De Zacarias é muito interessante. Não é um negócio muito fácil, porque a gente até tentou conversar... Autorizações também, né? Exatamente. Porque ele tem uma herdeira. Não é só a marca lá, né? Ele tem uma filha herdeira. Então, quando envolve recurso financeiro, eu posso, por exemplo, colocar na camisa um homenagem, um pet em homenagem. Mas eu queria fazer uma da forma que nós fizemos Tiradentes mesmo. Alusiva mesmo, né? Uma marca d'água, por exemplo. Isso. E aí a gente tem que ter autorização dela. A família aqui adorou a ideia do Sete Lagoas, mas ela é que tem os direitos. Então, é um negócio que a gente está conversando. Tomara que dê certo. Pois é. Mas assim, Sete Lagoas é rica em patrimônio cultural. Dá para brincar muito, né? Dá. Bom, o Marcos Roberta aqui, ele falou, tem um menino do Vila que era do Galo, joga muita bola, bola parada, muito boa, é um líder dentro de campo, vale a pena dar uma olhada nele. Dá uma olhadinha, a gente olha, né, Renato? Agora, trazer o menino... Essa parte aí eu vou deixar com o João Carlos, com o Cassiano, com a Rafinha. João Carlos, ex-jogador. Tem uma turma lá que está pronta para isso aí, estão observando muitos jogadores. Tem de menino que joga muita bola, está demais, né? E tem os que acham que joga, mas não joga nada. É, é o nosso caso. Renato, assim, como eu disse para você no começo da entrevista, a gente poderia ficar aqui o dia todo batendo papo, falando das histórias do Democrata e da previsão futura para o time. Mas a gente sabe que está batendo a porta aí o Campeonato Mineiro Módulo 2, né? A gente espera que o Democrata consiga o acesso, né? Ano passado foi um ano extraordinário, né? Tudo funcionou, né? Tocídio. 22, né? Ano passado foi a queda. 22 foi extraordinário. A queda, mas independentemente da queda, você está fazendo um trabalho extraordinário à frente do Democrata, buscando parceiros e está sempre aí na ativa. E aí a gente sabe, né? Agora tem Série D junto com o Módulo 2. Vamos ver o que acontece, né? Que boas surpresas virão, né? É isso. E um trabalho extraordinário também, você já pensando na base, que é o futuro do futebol, né? Te agradeço. Eu espero que a gente seja iluminado aí, que a gente faça o trabalho o melhor possível, porque nessas horas também, se não tiver uma forcinha divina, não vai, viu, Edmilson? Você sabe que é difícil, né? Futebol no interior, especialmente depois que acabou a lei do passe, né? Que os jovens que estão nos escutando não vão saber nem o que é, né? Mas antigamente o jogador era completamente vinculado ao clube, né? Então o clube vendia aquele jogador, não dava para um time tomar o jogador, ele vendia. Depois disso, especialmente os times do interior sofreram muito, porque foi como se tivesse tirado todo o ativo dele, que valia alguma coisa, e entregado na mão de empresários. Então trabalhar isso, fazer essa transição foi difícil. Os clubes que conseguiram fazer isso se deram bem, mas a maioria não conseguiu, especialmente os do interior. Ficou meio cruel, né? Foi cruel e eu imagino que a ideia até não era ruim, não, mas deveria ter sido criado um, sei lá, uma espécie de um fundo, alguma coisa para proteger esses clubes que ficaram A ideia era interessante, mas na hora de fazer a dinâmica... É, porque o jogador era praticamente um escravo também, então deveria ter sido feito um meio termo aí que não aconteceu. Um equilíbrio para não sacrificar tanto, né? Então muitos clubes do interior, eu digo para você que com certeza a grande maioria simplesmente desistiu de trabalhar com base. A Caldense, que é um clube super estruturado, não tem base nenhuma, na categoria de base nenhuma. O RT não tem, o Mamoré não tem. A gente vai citar aqui, acho que 90% desses clubes que disputam as competições principais de Minas, não tem base. E é nela que está a grande oportunidade de fomentar no futuro uma venda de um jogador, de um garoto. E os grandes clubes não enxergam isso, acabam que tomam os meninos e aí desestimulam e daqui a pouco ninguém vai formar mais ninguém. E aí você vai ver que o futebol brasileiro, como de fato tem acontecido, cada vez mais pobre, porque o jogador, ele não sai da capital. Os grandes clubes estão na capital. Só que a capital não forma ninguém. Quem forma é o interior. É o interior. O interior. Exatamente. Você vai ver que todas as seleções brasileiras aí tiveram maioria de jogadores formados no interior. E isso vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque as capitais, Belo Horizonte, por exemplo, tinham vários campos de várzea, não tem mais. A especulação imobiliária acabou com aquilo. Aqui ainda tem, Sete Lagos, tem cerca de 50 campos de várzea. Claro, claro. E sendo iluminados e fomentados aí, né? Exatamente. Então é um celeiro de jogadores aqui. Então os clubes das capitais tinham que entender isso. Ao invés de tirar dos pequenos, fomentar isso. Fomentar o pequeno, né? Infelizmente não é isso que acontece. O Rio está tão próximo à capital, né? Principalmente Sete Lagos, que é a 70 quilômetros. 50 campos de futebol. Deve ter 50 meninos no mínimo aí com possibilidade de crescimento. Sem dúvida nenhuma. Bom, gente. Arena do Jacaré bem cuidada. Campeonato Mineiro batendo a porta. Também a Série D agora com essa possibilidade do Democrata disputar. Tem esse fomento aí da CBF, que vai dar um oxigênio legal, né? E aí é desejar boa sorte, Renato. Volte mais vezes aqui para contar mais histórias do Democrata. E é claro que eu quero que você venha aqui falando assim, olha, deu certo. Pulando para a próxima fase da Série D e vamos caminhando, né? Amém. Eu agradeço muito pelo convite. Eu sou sempre muito bem recebido aqui, tanto na rádio, quanto na TV, quanto pelos vereadores. É muito bom vir a essa casa. Estou sempre à disposição. E viu, Dimi? Foi um prazer muito grande falar com você. Prazer também. Te conhecer. E pode nos chamar. Espero vir aqui para dar boas notícias. Venha. Do nosso Jacaré. Traga a camisa quando estiver lançada para a gente ver também a camisa. E nós estamos lá de portas abertas também para você sempre. Muito obrigado. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí, especialmente para a torcida do Democratense. Contamos muito com eles, contamos com os vereadores, com o Poder Executivo, com o Prefeito, com o Vice. Para que a gente caminhe junto aí pelo bem do Democrata e pelo bem de Sérgio Lagos. Como você disse, amém. Amém. Eu entrevistei o Renato Paiva, presidente do Democratense de Sérgio Lagos, no nosso em pauta de hoje, para você ligar do Rádio Câmara de Sérgio Lagos, também acompanhando pela TV Câmara, canal 11.2 Digital. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho